Eu fui interpelado por uma senhora em uma palestra que disse que hoje não precisa mais de faculdade, porque tudo pode ser acessado na internet. Eu disse, é verdade. Então vamos supor que a senhora precise de uma operação cardíaca. De um lado há um médico formado num grande centro com 20 anos de experiência. Do outro lado tem um jovem de 24 anos que baixou todos os tutoriais sobre fazer uma operação cardíaca. Ele sabe todos os tutoriais, passo a passo. Abra o peito, corte a horta. A senhora iria com qual? Enquanto não houver igualdade nas duas coisas, é uma falácia achar que o conhecimento pode ser feito apenas via Google, via internet. E dobrar os dados não quer dizer produzir coisa nova. Dobrar o volume de dados. É possível que você tenha mais fotos ao longo da sua vida que todo o século XIX europeu. É possível isso, mas não quer dizer que nós temos melhores fotos do que nós tínhamos antes. Obrigado. Obrigado.